Como é que é pessoal? Aqui com vocês é FrankStyle e sejam bem vindos ao primeiro vlog do canal. Estou aqui no meu quarto um bocadinho, só um bocadinho ainda a bebezado. Mas penso que isto serve. Tenho também a cabine de vídeos mas os primeiros vídeos vão ser gravados aqui. Então vou apresentar-vos o meu quarto. Televisão, pequenino, não sei se dá para ver, brinquedos, prateleiros, meu quadro, Insta não vale a pena ver. Então vou fazer uma descrição do canal e vai ser apenas um canal de tipo Rick, Thiago e isso. Vou também aderir ao Daily, Daily Frank neste caso. E também vou, também vou pensar fazer quando, quando puder comprar o PC Save Card. Comprar o CS, mas por enquanto tenho War Thunder, Team Forte S2 e todos os jogos grátis. Por isso, mas também vou fazer no telemóvel, vou fazer vídeos no telemóvel e pronto é isso. Se quiserem uma pequena descrição do canal. É vídeos, não é? Óbvio, youtuber, vídeos. Desafios tipo, desafios perturbativos, smartcam, coisas. E como eu já disse o Daily Frank neste caso. Então a descrição, como é que era? É isso mesmo. Vídeos, obviamente. Desafios tipo, desafios perturbativos, smartcam, essas coisas, essas tretas todas. E, bué, 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 mas bué brincadeira. E é isso. Meu primeiro vídeo é só isto. É só o primeiro bloco. Primeiro bloco que o Matanagem faz. A chuva. A chuva. Então é isso. Espero que tenham gostado da descrição de tudo. Visitem o canal. Quando eu tiver eu aviso, mas vou ter um instante de vídeos. Espero que tenham gostado. Comentem, inscrevam-se e derrubentem com o botãozinho do like. Tchau e até a próxima.